Romildo é servidor público estadual. A família sempre teve orgulho da profissão dele, mesmo nos períodos de incertezas. Há oito anos a situação do servidor público é uma situação difícil, porque nós não sabíamos quando ia receber, se ia receber. O governo do estado mudou essa realidade. Criou um calendário que informa em janeiro o dia do pagamento dos servidores durante todo o ano. O calendário chega aqui em casa e com ele a gente sabe direitinho o dia do pagamento do meu marido. O governo também criou planos de carreira, promoveu concursos públicos e capacitou mais de 50 mil servidores. Hoje eu me sinto realmente valorizado como servidor público do estado. Mais respeito e valorização do servidor. O resultado está no dia a dia da gente. Nossa casa está arrumada e a vida do capixaba bem melhor. Um novo Espírito Santo. Governo do estado.